Acho pica quando ele vai fazer o tour da casa também, e aí explica muita coisa, né? Porque como o racista pode se esconder dentro de discursos que parecem ser pró-militância ou pró-causas, assim. Porque quando ele para na frente da foto do próprio pai, jovem, né? Ali com aquela roupa de corredor e tal, ele fala, ah, o meu pai, ele correu Olimpíada, justo na Olimpíada do Jesse Owens, na Alemanha, que Hitler, pô, queria provar que a raçaria era superior, e o Jesse Owens foi lá e ganhou várias medalhas, meu pai competiu e tal. Mas que momento lindo, que momento foda para o mundo, provando que Hitler estava errado, não sei o quê e tal. E aí ele fala, que pena para o seu pai, né? Que meio que perdeu a corrida e tal. Ah, não, mas isso não importa, não sei o quê lá e tal. E aí, cara, um dos momentos que é mais tenso, assim, quando eu assisti, foi aquele momento que a gente ainda não sabe que ele é o velho, mas que o cara sai correndo em direção ao Chris. E tipo, você fala, mano, o cara, o que está acontecendo? E assim, eu achei engraçado, porque ele poderia estar só correndo. Mas às vezes ele usa um recurso como diretor de, tipo, acelerar a imagem ali para virar quase uma coisa sobrenatural da corrida, né? Não é um cara correndo, é um robô correndo, tá ligado? E ali você vê que o cara está treinando de madrugada, porque claramente ele não superou a derrota que aconteceu na Olimpíada, tá ligado? Mas ele não grita isso, né? Tipo assim, você entende juntando os pontos, tá ligado? É, de trás para frente, né? Exatamente. O filme, ele se explica de trás para frente, né? Depois que tu termina o filme, tu fala, puta, agora que eu entendi tudo que estava acontecendo, e vai vendo, aí quando você vai a segunda vez, ou depois de ler o resumo, você entende tudo. Não, e tem uma coisa que deixa essa cena mais assustadora, que é a expressão, né? Porque todos esses caras que tiveram aí a mente roubada e colocada, eles foram lá para dentro, né? Daquele escuro lá, como é que chama? O poço lá, como é que chama? O espaçamento, escuridão. É, espaçamento, né? Aquele lugar lá, porque eles estão presos, então todos eles, eles não têm uma expressão natural. Então, tanto ele quanto a cozinheira, que também, mano, que detalhes especiais, né? Olha, essa aqui é a cozinha da minha mãe, aí ela morreu, a gente quis deixar um pedacinho dela, aí mostra a mulher que na verdade é a avó, tá ligado? Eles têm uma cara de louco, tá ligado? Eles têm uma cara de... Uma cara tensa. Então, quando você vê o cara correndo, não é só o cara correndo, é o cara correndo com uma puta cara de louco para você, tá ligado? Ele é anormal, esquisito. Mas eu imagino que quando o ator recebe o papel, desses dois que foram dominados, até do terceiro que aparece também, cara, o seu corpo é de alguém que está agindo naturalmente. Só que você é um velho, você é isso, um monte de característica, só que o seu olhar tem que ser do negro que ainda mora em você, tá ligado? Tipo, da pessoa original, sacou? Então, é realmente um trabalho muito foda e muito difícil de capturar. Ah, porque tem uma hora que ela está rindo e chorando ao mesmo tempo. Tipo, claramente, a velha rindo e a mulher original, dona do corpo, chorando. Mas ela não consegue lutar contra aquilo, que é meio que me lembra um pouco a casa que a gente discutiu esses dias, a paralisia do sono, né? Você está acordado, mas você não tem controle sobre o seu corpo. Aquilo dá uma agonia do caralho, né? Eu sei. Cara, e esse é uma outra, uma das melhores, outras... Mano, todas as cenas são muito fodas, mas essa é uma cena muito boa, essa atriz também, que absurdo, tá ligado? Cara, é foda. Como conseguiu dividir cada região do rosto e transmitir chorar e rir daquele jeito tenso? Cara, deve ter tido nada assim, cara. Eu acho que foi um puta preparo, assim, a direção de ator do filme deve ter tido um puta trabalho, assim, de corpo mesmo, só facial, sabe? E todos, né? Todos eles têm essa... De alguma forma, é impressionante o que eles fazem com o rosto, tá ligado? Tanto a Mina, quanto a Georgina, quanto o próprio Daniel Caluia também, mano. Quando a mulher está hipnotizando ele, jogando os traumas, o gradual dele se abalando, cara, que absurdo, assim, que ator foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.